A gente abre o programa mostrando para você alguns dos acontecimentos que iniciaram esse conflito e como líderes mundiais tentam se mobilizar pela paz. Este foi o som que moradores da faixa de Gaza escutaram às seis e meia da manhã de sábado. Na manhã daquele dia considerado sagrado pelos israelenses, o governo foi surpreendido por um ataque realizado pelo grupo extremista Hamash. O grupo lançou foguetes contra Israel a partir da própria faixa de Gaza, ataques pelo ar, por terra e pelo mar. Em meio a essa ofensiva, o governo israelense realizou um ataque contra o grupo extremista. Já no início do último domingo, Israel sofreu novos ataques de outro grupo, o Hezbollah, que reivindicou o ataque. A ofensiva do grupo, que se diz aliado ao Hamash, aumentou a tensão na região do Oriente Médio. Para a paz ser alcançada, precisaria haver um acordo para que ambos os povos pudessem ocupar um território dividido, isolado um do outro, não como está hoje. Hoje, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que são territórios dos palestinos, ela está interrompida. Se você tem um parente com Gaza e outro na Cisjordânia, não tem como visitar. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas promoveu um minuto de silêncio para recordar as vidas perdidas no conflito. Em declaração à imprensa, na última segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou para que haja uma mobilização mundial diante deste conflito. Exorto todos os lados e as partes relevantes a permitir o acesso das Nações Unidas para fornecer assistência humanitária urgente aos civis palestinos presos e indefesos na faixa de Gaza e apelo à comunidade internacional para que mobilize apoio humanitário imediato para esses esforços. Em Israel, também houve esforços para amenizar a situação. Em um hospital localizado na cidade de Tel Aviv, israelenses formaram uma grande fila para doar sangue aos que necessitam. Daqui a algumas semanas, ou quando esse conflito terminar, a gente não vai sair nas ruas levantando bandeiras e dizemos, vencemos. A gente vai enterrar. Desculpa. A gente vai ter que enterrar os nossos mortos. Muito bem. Agora aqui no estúdio, nós estamos recebendo o professor Rodrigo Silva. Muito bem-vindo, professor Rodrigo. Estamos, inclusive, ao vivo no canal Evidências. Sim, muito obrigado. Do professor Rodrigo. Não posso dizer que é um prazer. É verdade. O tema, realmente, não é o que nós gostaríamos de estar tratando. Mas é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um privilégio de poder explicar isso para todos os que nos seguem na TV Novo Tempo e também no canal do programa Evidências. Sejam muito bem-vindos. Agora, é um prazer, podemos dizer, ter Darley de Alves com a gente ao vivo aqui no estúdio. Voltei, meu amigo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quanto a isso, não dá para negar que é uma alegria imensa estar de volta em meio a todo esse contexto. O doutor Rodrigo esteve muito presente com a gente, você também, os amigos todos. E sabemos a alegria que é de viver um momento como este e ter a notícia de que os de casa voltaram. Mas com o pensamento lá, dos que ainda não voltaram e dos que talvez não voltem. Essa é uma pergunta que eu tinha para te dizer, Darley de Alves. A gente ouve muito do conflito. A gente, obviamente, olhando para todo o contexto histórico, a gente viu um pouco aqui no nosso vídeo. A gente não toma partido nem de A, não toma partido nem de B. Mas a gente sabe a dor, a angústia de que ambos os lados sofrem nesse momento em que eles estão de guerra. Estão em guerra. Agora, as coisas são de um jeito quando a gente ouve as notícias. Mas e quando a gente está lá? Quando toca sirene? Quando tem que correr para um bunker? Qual é a sensação de estar lá em meio a esse conflito? Olha, eu devo dizer que por nós termos chegado na sexta-feira e o conflito ter começado no sábado, levou um tempinho para que a gente se organizasse cognitivamente para entender o que estava acontecendo. Porque nós não temos uma mentalidade de guerra, de estar num ambiente em que você logo tenha um bunker para correr e se esconder. Aqui, como essas imagens mostram, isso aqui já foi dias depois, quando nós já estávamos acostumados de que essa seria a dinâmica. Mas quando pela manhã eu olhava pela janela, vendo o nascer do sol, eu estava pensando que seria mais um sábado em Jerusalém. Não foi a minha primeira vez naquele lugar, foi a quarta vez. E até que então a próxima sirene tocasse, nós recebêssemos notícia de que isso tratava de uma guerra, o sentimento foi assim. E agora? O que a gente faz? Quais são os próximos passos? E as próximas horas foi de simplesmente aguardar. A gente, para você que está acompanhando em casa, a gente tinha um grupo no WhatsApp. Então tinha a Darleide, tinha o professor Rodrigo, o Gleick também, que é um integrante da equipe, e estava com a Darleide lá em Israel, a Laura, a esposa do professor Rodrigo, e a gente comentando vários aspectos sobre isso. Era muito comum a gente conversar, né, professor Rodrigo, e ver uma paz na fala tanto da Darleide quanto na do Gleick. Não era uma coisa de não saberem o que estava acontecendo. Mas vocês tinham um certo aspecto de paz em meio à guerra. Tinha. O que isso, Darleide, te ensinou sobre a sua própria fé, sobre o exercício de fé que vocês tiveram, o testemunho que vocês passavam para outras pessoas que não tinham a mesma fé que vocês, o que mudou? Wagner, eu diria que não mudou nada em relação à minha fé. Mas confirmou. Eu tenho uma postura, assim, pragmática, muito segura de no que eu creio e em quem eu creio. E muitas pessoas me disseram assim, mas eu sei que você teve medo. Quando nós descemos aqui no Brasil, na aeronave da FAB que foi nos buscar ali, os jornalistas perguntavam, mas e a sua sensação de voltar? E o seu medo? E a sua angústia? Há sempre uma busca por um sentimento mais forte que é esse do medo e como ele se deu naquele momento. Mas eu não posso criar uma narrativa que não é minha. Eu não posso falar de algo que eu não senti para atender uma expectativa de medo, de angústia, de pavor. Eu realmente estava em paz. E a minha fé, uma fé que eu construo em tempos de bonança, foi uma fé que me sustentou ali. Eu não estou dizendo isso para aproveitar o momento e fazer um proselitismo da minha própria fé, o que seja. Mas é que eu realmente senti fé, senti segurança em Deus. Eu tinha muita confiança. O momento mais difícil para a gente nem foi quando nós vimos começar a guerra. Foi quando, à noite, nós decidimos ir para Tel Aviv. E chegando no aeroporto de Tel Aviv, começou um bombardeio sobre Tel Aviv, muito próximo do aeroporto. Eu estava dentro de um carro. Os meninos tinham entrado no aeroporto. E nós estávamos, portanto, separados. Eu estava com um motorista palestino. Calmo, sereno e tranquilo. Ele nos passou muita calmaria, até não achava que nós deveríamos ir embora. Ele dizia assim, calma, três dias e vocês já vão embora. Aqui a gente tem as imagens de vocês indo lá para o aeroporto. Isso, era nesse momento aí, no sábado à noite. Então, nas estradas estava tenso, aquela sirene, a loucura das pessoas correndo dentro do aeroporto. E aquele seria o momento em que eu diria, talvez, assim, maior tensão. Maior tensão, de fato, porque nós estávamos na rua. Mas eu não posso dizer que eu senti medo, porque eu não senti medo. Causou um certo espanto para muita gente dizer assim, que eu disse em algum momento, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Apesar de eu também fazer a ressalva de que eu não estava na faixa de Gaza. Então, isso também precisa ser dito com muita honestidade. Porque eu não estou aqui para criar sensacionalismo. Mas olha a correria aí dentro do aeroporto. Então, eu não tenho medo da morte. Wagner, eu acredito com toda a força da minha alma no que Jesus Cristo disse. Ainda que morra, viverá. Amém. Ainda que morra, viverá. Então, essa experiência é a experiência, talvez, a mais marcante da minha vida, fora a morte da minha filha. Mas é algo que me diz hoje. Eu creio. Eu sei em quem tenho crido. E eu não duvidei em nenhum momento que eu sairia dali. Olha, a gente, inclusive, está falando com a Darlene aqui sobre fé. A gente está falando sobre fé num momento extremamente complexo, porque é fé em meio a um conflito tão sério, em meio a guerra. E a gente vai falar, durante todo esse programa, principalmente sobre o que esse conflito significa na nossa história de fé, na nossa cosmovisão. Estamos aqui aguardando a volta de Jesus e esse conflito tem alguma relação nessa história? É por isso que a gente está oferecendo para você aqui, o tempo todo, um complemento para a nossa conversa aqui. Existe a revista Esperança, a revista Esperança Apocalipse, onde você vai entender mais sobre o que a Bíblia diz, sobre os eventos finais desse planeta descritos em Apocalipse. Queria até pedir para o professor Rodrigo, a Darlene, me ajudar mostrando aqui a nossa revista Esperança. O telefone está aqui na tela, você pode pedir a sua gratuitamente. A gente tem uma equipe aguardando você, 982-44-4449. Esse é o WhatsApp para você pedir, tá bom? A nossa equipe que te aguarda para te atender pelo telefone, 0 operadora 12-21-27-3121. 0 operadora 12-21-27-3121. Você que está assistindo a gente pela internet, então é só você clicar no link da descrição do vídeo aí e pedir agora a sua revista Esperança. Continuando aqui o nosso programa, as raízes desse conflito no Oriente Médio são profundas. Quando a gente está falando em Israel, Hamas, Palestina, Gaza, são nomes que estão na nossa memória recente, nos últimos 10 ou até 20 anos. Mas o contexto desse conflito é bem mais antigo e está entrelaçado com um dos principais acontecimentos do século XX. Confira a reportagem a seguir para entender mais sobre a história desse conflito no Oriente Médio. Um dos conflitos mais longos da história da humanidade. A relação entre Israel e Palestina está entre as mais complexas da geopolítica atual. Os dois povos vivem uma constante disputa territorial que já dura pelo menos 75 anos e resultou em perdas dos dois lados. Para entender esse conflito complexo, é preciso voltar no tempo, para o fim do século XIX. Nessa época, nasce o movimento sionista, que buscava criar um Estado judeu. A ideia se formou como resultado de um sentimento coletivo da comunidade judaica de ter uma pátria, um país próprio, após um longo histórico de perseguição. Se a gente pegar o contexto aí de todos esses dois mil anos, durante a Idade Média, eles foram perseguidos muitas vezes, eles sofreram ataques de vilas de judeus, por exemplo, na Idade Média, que eram atacadas e dizimadas, simplesmente porque eles eram judeus. Aí eles fugiam para outras regiões, isso acontecia de novo, eles foram expulsos, por exemplo, na Idade Moderna, com o povo inteiro da França, duas vezes, duas vezes da Inglaterra, duas vezes da Espanha, uma vez de Portugal. Então, cada vez que eles eram expulsos, esse sentimento de ter um território aumentava dentro deles. E o local escolhido para construir esse Estado judeu foi a Palestina, uma região sagrada para o judaísmo e culturalmente entrelaçada com o seu povo. Esse apego cultural da região da Palestina era muito forte, porque exatamente ali, onde hoje é o Estado de Israel e os territórios palestinos, que é até a Prometida. Então, nenhum lugar estava mais no coração deles do que este lugar. Só tinha um detalhe, a área já estava ocupada pela população árabe-palestina, além de também ser considerada sagrada por muçulmanos, praticantes da religião islâmica. Mas tudo mudou com o fim da Primeira Guerra Mundial. Na época, o território ficou sob controle do Reino Unido, que apoiou a causa sionista e a criação de um Estado judeu. Com isso, os judeus começaram a migrar para a Palestina nos anos seguintes, e pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, já havia mais de 600 mil judeus vivendo na região. Para dar uma resolução aos conflitos que começavam entre os dois povos, em 1947, a ONU aprova um plano para dividir a Palestina em dois Estados, um judeu e um árabe. Na época, líderes judeus aceitaram a proposta, que foi recusada pela liderança árabe. Apesar de não haver um acordo, Israel declarou sua independência em 1948. No dia seguinte, Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadem o território recém-criado e começa a guerra árabe-israelense, que durou até o ano seguinte. Além de vencer a guerra, Israel expandiu seu território e ocupou a parte ocidental de Jerusalém. Com perdas catastróficas de todos os lados, um dos resultados dos constantes conflitos foi a divisão do território palestino em dois, a região de Gaza e a Cisjordânia. Cerca de 750 mil palestinos tiveram que fugir para outras regiões e se tornaram refugiados. Décadas de conflitos se passaram e é em 1987 que surge o grupo palestino extremista Hamas, em resposta à ocupação israelense. O grupo passou a governar a faixa de Gaza a partir de 2007 e seu braço armado tem liderado os ataques a Israel nos últimos anos. No entanto, o historiador Edson Xavier reforça que é preciso diferenciar os palestinos do Hamas. Não é uma guerra árabe-israelense e nem é uma guerra palestina-israelense, é uma guerra de Israel com o Hamas. Dá lá dizer que o povo palestino é que está fazendo isso, né? É o Hamas. Desde então, houve períodos de escalada que resultaram em destruição e perda de vidas de ambos os lados. Os ataques do Hamas e os ataques israelenses em resposta têm sido uma realidade rotineira desses conflitos. É claro que ambos os lados têm gerado muita violência um sobre o outro. agora dizer quem está certo e quando tudo começou e pensar e escolher um deles para dizer olha, você está totalmente certo e a culpa é desse. Nesse conflito não dá para fazer isso. Nesse conflito é injusto e é desonesto você dizer que um está totalmente certo e o outro está totalmente errado. A complexidade de tudo isso que eu estou falando aqui é muito maior do que eu estou dizendo. Então, o que a gente pode fazer é ser empático com a dor de dois povos que estão sofrendo muito que são o povo judeu e o povo palestino. Você está acompanhando aqui um especial diretamente dos estúdios da Novo Tempo tanto na TV quanto pela internet para falar do conflito da guerra que acontece no Oriente Médio. A gente acabou de ter uma explicação histórica sobre a origem desse conflito e outros que também já aconteceram aqui na região. A gente você que está chegando agora nessa sexta-feira à noite aqui com a gente estamos ao vivo estamos com a Darlayde que chegou essa semana diretamente de Israel. Darlayde estava falando de toda dificuldade mas de toda fé em meio a essa situação e a Darlayde juntamente com outros membros da nossa equipe que estava lá para produzir um especial voltou no primeiro voo de repatriamento feito pelo governo brasileiro. Darlayde e toda a equipe já está de volta e a gente está aqui com o professor Rodrigo Silva. Você sabe quantas vezes você já esteve em Israel Rodrigo? Eu sei que passou de 40 mas eu perdi a conta. Muitas vezes, né? Até uns 30 alguma coisa a gente contou depois. Eu 4 e ele 40 olha a diferença básica. Pois é, 10% aí lá. Professor Rodrigo falando sobre as origens desse povo palestino não necessariamente eles são árabes né? Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente as origens do povo palestino. é, na verdade os palestinos não são árabes e eu vou falar uma frase aqui que vai até surpreender muitas pessoas que estão nos assistindo. O palestino não é palestino. Eu vou explicar por quê. Não é nenhum preconceito é apenas uma questão histórica. E para explicar o que eu quero dizer com a frase o palestino não é palestino é como eu dissesse o índio não é índio. A gente sabe que esse nome índio foi dado aos nativos aqui por um erro pentensenário que os portugueses e espanhóis pensavam estar chegando às índias mas na verdade estavam descobrindo um novo continente por equivocadamente pensarem que estavam chegando às índias deram o nome de índios para pessoas que não tinham nada a ver com a índia. O nome palestino foi um nome que foi dado a esse povo por Adriano que era imperador de Roma. A origem o nome palestino é uma forma latina de falar o hebraico peleshet e o que é peleshet em hebraico? filisteus peleshet em hebraico em latim você fala filistinos ou palestinos tá certo? Mas os palestinos não tem nenhuma relação com os filisteus os filisteus por exames que fizeram de DNA em ossadas que foram encontrados na região da Filístia eles vieram da região da Grécia do mar Egeu já os palestinos vieram da África subsaariana então um veio lá do Egeu o outro veio da África e os historiadores acreditam que esse grupo que eram vários grupos na verdade não eram só migraram da África subsaariana pra região de Canaã e se tornaram os cananeus e há até uma posição histórica alguns defendem que provavelmente alguns dos primeiros grupos da África subsaariana que foram pra lá foram como escravos transportados por grupos árabes agora cruzando isso com a Bíblia é interessante que os árabes são descendentes de Ismael filho de Abraão e realmente eles eram comerciantes de especiarias e também de escravos você conhece a história de José do Egito quando os irmãos o jogaram ali naquele buraco ele foi entregue e vendido a uma caravana de ismaelitas que o compraram como escravo para revender no Egito esse mesmo movimento provavelmente trouxe alguns desses grupos da África subsaariana eles acabaram ficando em Canaã cresceram e se tornaram vários povos cananeus como os amalequitas outros que não são bem denominados porque ali havia vários povos cananeus mas eles não eram filisteus agora em 132 a 135 quando o Adriano sufocou uma rebelião judaica de Bar Corba ele expulsou os judeus dali embora os judeus nunca deixaram de morar em Israel e Adriano para vingar dos judeus e Bar Corba substituiu o nome da terra para Síria-Palestina terra dos palestinos ou dos filistinos porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma letra se você colocar um pontinho dentro ou tirar o dagesh você muda de Palestina para Filistina aí vem o nome Síria-Palestina para a região chamando aquele grupo de palestinos para vingar dos judeus mas etnicamente falando o palestino é tão palestino quanto o índio é indiano agora você vê a complexidade da própria história que muitos de nós não fazem a menor ideia por nunca ter estudado essa história assim como se vê assim uma grande confusão entre hoje por exemplo ao se dizer olha nós não tomamos partido entre filisteus ou melhor palestinos e israelenses isso é um dado nós não estamos discutindo o direito de os palestinos terem um estado por exemplo mas nós tomamos sim posicionamento firme de que há que se repudiar o que está acontecendo em termos de violência por parte de um partido chamado Hamas isso precisa ser dito até para que quem esteja nos acompanhando não pense que a novo tempo nós enquanto igreja não tomamos ciência a respeito de uma violência cometida por um grupo entre os palestinos mas quando nós dizemos não tomamos partido é para que não fique a ideia de que nós somos pró-israel contra palestinos mas a identificação de um grupo terrorista entre os palestinos que causa toda essa comoção e a gente precisa se posicionar quanto a isso até a gente explicou aqui nessa reportagem um pouco da origem desse conflito mas de repente professor Rodrigo é muito bom que a gente explique não só a origem desses povos mas por que realmente acontece esse conflito por que aconteceu há 20 anos há 10 anos está acontecendo agora e o mais impactante de toda a história entre Israel e Palestina Hamas contra Israel por que esse conflito tem acontecido eu acho que eu vou precisar ir para o mapa para ficar mais fácil isso aqui a gente tem aqui uma lousa interativa aí se sinta em casa na sala de aula por favor só lembrando para quem está em casa qual câmera que eu fico aqui agora um para você que está em casa você entendeu vou passar para o lado de cá que é interessante que embora o nome Hamas seja uma sigla para um partido que quer se dizer libertário do povo palestino é curioso que a palavra Hamas em hebraico significa violência seguida de derramamento de sangue quando Deus fala com Noé que iria destruir os antediluvianos porque a mão deles está cheia de Hamas que a nossa bíblia traduz a mão deles está cheia de violência no livro de Jonas quando Deus fala dos ninivitas também eles tem as mãos cheias de violência no hebraico está Hamas é uma interessante coincidência nós temos três mapas aqui na tela eu vou mostrar primeiro esse mapa aqui para vocês aqui é como era o estado de Israel na época unificada onde Davi e Salomão eram os reis aliás na época de Salomão até cresceu mais você vê que hoje o país chamado Israel é menor do que o Israel bíblico porque na época bíblica Israel pegava parte do que hoje é a Jordânia parte do que hoje é a Síria parte do que hoje até está nas mãos do Egito eu vou passar aqui para vocês verem uma comparação dos três mapas eu tenho aqui Israel então no antigo testamento o mapa do meio Israel na época do novo testamento já não havia divisão entre as tribos mas você tem aqui as cinco principais províncias você tinha a Galiléia Samaria Judeia Pereia Decápolis ainda tem aí do meio que não apareceu aqui que seria um outro pedaço de Israel agora nós temos o Israel moderno que diminui bastante aqui deixa eu ver o moderno está aqui esse aqui é o Israel moderno é um mapa pequeno como vocês podem ver se eu pegar Israel da parte norte vou pegar aqui fica mais fácil aqui você tem o Líbano que está aqui em cima se eu pegar da fronteira do Líbano até o Egito aqui eu tenho 470 quilômetros de distância se eu pegar aqui eu tenho 130 quilômetros é um país menor do que o estado de Sergipe todo o conflito acontece exatamente nessa parte aqui olha Gaza quando foi dividido o estado de Israel com a antiga liga das nações unidas entre 1947 e 1948 é decretado o estado de Israel falaram vamos fazer um estado para os palestinos e um para os judeus houve várias discussões o mapa mudou várias vezes mas ficou acordado que a área dos palestinos seria um pedaço aqui que pega a chamada Cisjordânia porque vem liberado na parte do Jordão os palestinos também teriam direito a uma parte do lado de cá que hoje é Jordânia isso é importante ser dito Rodrigo talvez seja melhor você selecionar em azul azul é melhor a gente vai conseguir ver melhor ali na tela então vamos voltar aqui pessoal ok vou colocar em azul então a parte que seria dos palestinos seria a faixa de Gaza que está aqui o nome Gaza coincide com o território antigo dos filisteus e a outra parte aqui em cima que é chamada de Cisjordânia porque esse nome Cisjordânia porque vai margeando o Rio Jordão só que o que poucas pessoas sabem é que uma parte da atual Jordânia também deveria pertencer à Palestina a Jordânia nunca reconheceu esse estado a Jordânia invadiu o território até aqui quando Israel colocou a fronteira para cá desculpem a sinceridade mas historicamente é mentira dizer que Israel expulsou os palestinos da casa dele na verdade Israel expulsou a Jordânia daqui a Jordânia que havia invadido aqui na guerra de 67 tá certo? na guerra de 6 dias e hoje nós temos 2 milhões de palestinos vivendo do lado da Jordânia e a Jordânia nunca reconhece esse território como sendo deles qual foi o erro de Israel e os problemas da unificação? o erro de Israel é que muitos colonos israelenses começaram a fazer propriedades aqui no território que deveria ser da Palestina e não entregam isso é um caso sério há radicais do lado de Israel isso é triste de dizer há radicais dos dois lados e como muitos terroristas vinham daqui dessa região Israel construiu um muro em torno da faixa de Gaza e também aqui perto de Belém com isso nós temos 2 milhões de palestinos que ficaram confinados aqui e qual seria a abertura deles para o mundo através do mar mediterrâneo ou da fronteira com o Egito agora você tem nessa parte ali onde eu assinalei para vocês 2 milhões de pessoas vivendo num corredor que dá 30 quilômetros por 10 ou seja eu tenho 30 quilômetros aqui e 10 quilômetros aqui uma extensão pequena para ter 2 milhões de pessoas e foi aqui em 1987 que o Hamas num golpe de estado tirou o Fatah do poder e começou a jogar mísseis em Israel e daqui que eles quebraram o muro e invadiram a parte de Israel e só para terminar minha explicação para não ficar muito longo eu espero que esteja didático para você que está em casa acompanhar qual é o problema hoje para criar o estado de Israel e o estado da Palestina alguns pontos que os dois lados não abrem mão o primeiro deles quem vai ficar com o controle da água porque a principal fonte de água de Israel é o Rio Jordão se você coloca o Rio Jordão passando pelo território palestino Israel vai beber água de onde e um dos tratados do acordo de paz de Israel com a Jordânia foi fornecer a água do Rio Jordão para a Jordânia segundo problema a quem pertencerá Jerusalém aos palestinos ou a Israel ambos os grupos querem Jerusalém como sua capital e não abrem mão disso então esses são alguns dos problemas e o terceiro problema é que grupos extremistas como Hamas eles não querem simplesmente criar um estado palestino eles querem eliminar Israel do mapa então isso aqui é algo importante de ser dito nós não estamos aqui na TV Novo Tempo falando de política isso é importante ser dito para você em casa não estamos como o Wagner bem pontuou tomando partido político de A ou B mas a história nós estamos apresentando para que você sempre ore e entenda o que está acontecendo naquele lugar que para a gente com muita tristeza acontece aqui porque aqui foi o palco da história da Bíblia Sagrada que você lê no seu lar muito obrigado Rodrigo olha a gente vai voltar daqui a pouco com mais explicações inclusive a gente Rodrigo por favor pode voltar ali sem problema imagina a gente está conversando aqui nesse especial e é muito importante que você compreenda que a gente vai tratar daqui a pouco inclusive sobre questões religiosas também a gente conversou sobre política conversamos sobre geopolítica explicando territorialmente o que acontece nesse conflito e daqui a pouco a gente vai começar uma conversa bastante profunda sobre os impactos desse conflito essa guerra no Oriente Médio imaginando como isso tudo tem a ver com a situação com a nossa cosmovisão para que estamos aguardando Jesus voltar um dos sinais para a volta de Jesus é esse conflito que a gente está vendo nós vamos conversar bastante sobre esse assunto agora eu gostaria de reforçar mais uma vez que essa revista é um complemento dessa conversa a revista Esperança é um guia de estudos aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação são diferentes fascículos desse guia de estudo o Apocalipse aqui a revista vai muito além da notícia vai muito além da questão territorial que a gente está falando mas vai muito do nosso próximo bloco de conversa aqui é completamente gratuito você pode pedir agora nós temos uma equipe que está preparada para atender você nesse momento sexta-feira à noite ao vivo porque queremos que esse material chegue e você entenda isso que gera tantas dúvidas às vezes a gente não consegue entender simbolismos o que tudo isso está representado quando a gente lê na palavra de Deus esse guia de estudos vai te ajudar a conseguir entender isso 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 tem o nosso whatsapp também olha anota aí 12 982 4 4 4 4 4 4 9 você que está acompanhando a gente pelo youtube é só você clicar no link que está na descrição e você também consegue chegar aqui e pedir a sua revista esperança darlady quero agradecer muito a sua presença sua participação não canso de dizer bem vinda de volta muito obrigada que bom ter você aqui muito obrigada aproveito para agradecer a você que orou que esperou que intercedeu muito obrigada nosso coração ficou quentinho com seu amor que Deus abençoe obrigada como a gente estava dizendo essa guerra tem gerado discussões a respeito da geopolítica religião crise humanitária mas também de aspectos proféticos a nossa equipe preparou uma reportagem sobre as profecias bíblicas e isso vai nos ajudar a entender ainda melhor como o conflito no oriente médio pode ou não estar relacionado com o fim dos tempos acompanhe e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras e vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fome e terremotos em vários lugares pouco tempo depois de dizer estas palavras Jesus morreu isso aconteceu no ano 31 com a morte de Jesus os discípulos continuaram o legado pregando o evangelho entre os judeus uma das pessoas que se converteram ao evangelho foi Estevam ele era tão dedicado que passou a servir a igreja primitiva mas no ano 34 Estevam foi apedrejado e ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo e a morte de Estevam ela é um marco importante e para isso para saber mais detalhes eu vou conversar com o pastor Felipe Amorim ele já está aqui conectado oi pastor tudo bem pastor a minha pergunta é a seguinte por que a morte de Estevam é considerada um marco na linha do tempo profética a morte de Estevam marca o final de uma profecia de 70 semanas proféticas ou seja 490 anos que começou lá em Daniel capítulo 9 essas 70 semanas ou 490 anos foi um período dedicado de graça para os judeus nesse período quem queria ser salvo deveria se tornar um judeu a morte de Estevam marcou o fim desse período e o início da pregação para os gentios e a partir desse momento no ano 34 da era cristã quem queria ser salvo não precisava mais se tornar um judeu apenas precisava aceitar a graça de Cristo e já estaria salvo pastor e depois da morte de Estevam qual será o próximo acontecimento nessa linha de tempo profética depois da morte de Estevam o próximo grande acontecimento profético aqui na terra é a volta de Jesus entre esses dois marcos existirão sinais proféticos que estão lá em Mateus 24 Lucas 21 mas o próximo grande evento que nós esperamos é a volta do nosso Senhor Jesus e pela fé nós cremos que está muito próximo pastor muito obrigada por disponibilizar seu tempo foram respostas muito esclarecedoras muito obrigada eu que agradeço a questão é que esperar por algo que ainda não tem hora e nem data para acontecer é um tanto desafiador o que dá para fazer é estar atento aos sinais em Mateus 24 Jesus diz que antes da volta dele haverá guerras nações ficarão contra nações nós estamos passando pela guerra entre Israel e o Hamas mas não esqueçamos que recentemente as notícias eram sobre a guerra na Ucrânia teve guerra ainda na Síria e no Haiti tudo isso do ano 2000 para cá mas quando a guerra não mata quem mata é a fome pelo Brasil e no mundo o combate a fome é difícil porque a fome está nas ruas nas rodovias nas praças públicas nas esquinas e ela bate na porta de muita gente isso quando não está dentro de casa por isso o foco não deve estar apenas no fato mas na intensidade com a qual as coisas têm acontecido para se ter uma ideia numa rápida pesquisa pela internet nós podemos verificar que no período que vai da antiguidade até o renascimento que corresponde a aproximadamente 1.600 anos foram registrados 51 conflitos armados do século XV até o século XIX num período de 500 anos aconteceram 73 guerras no século XX foram registradas 61 guerras e agora no século XXI já aconteceram 24 conflitos armados lembrando que estamos apenas no começo do século falando sobre isso o apóstolo Paulo fez uma analogia com as dores que uma mulher sente quando entra em trabalho de parto no início as contrações vêm mais espaçadas depois o tempo entre uma contração e outra diminui e é um sinal de que ela dará luz nos próximos instantes assim como as dores do parto que aumentam gradativamente e em período menor de tempo assim será até a volta de Jesus mas você pode estar se perguntando até qual intensidade de dor o mundo precisa passar para que Jesus volte é importante destacar que não é o mal que determina o retorno de Cristo Jesus concluiu aquela resposta lá do início de Mateus 24 dizendo o seguinte e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim quando Jesus voltar ele virá nas nuvens como um rei e os salvos se encontrarão com o Senhor nos ares a partir daí estarão para sempre com Deus nesse momento se inicia o período do milênio na revelação na revelação que Jesus deu ao apóstolo João que está em Apocalipse 20 durante o milênio os salvos estarão vivos com Cristo no céu as pessoas perdidas estarão mortas na terra em total inconsciência Satanás e seus anjos estarão presos na terra sem ninguém para tentar no fim do milênio as pessoas perdidas ressuscitarão e haverá o último engano de Satanás mas virá fogo para consumir o pecado e pecadores a terra será restaurada e depois a nova Jerusalém descerá do céu e será estabelecida na nova terra já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram muito obrigado Fernanda Beatriz já que estamos falando do contexto espiritual também aqui em meio a tudo que tem acontecido historicamente politicamente nesse mundo que a gente vive a gente está te oferecendo a revista esperança tá a revista esperança o nosso guia de estudos com o título apocalipse é um complemento muito profundo dessa nossa conversa que está acontecendo aqui agora você pode pedir a sua revista pelo whatsapp tá bom tá aparecendo aqui no vídeo olha o número de telefone pra você é doze nove oito dois quatro 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 nove doze nove oito dois quatro 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 nove você também pode clicar no link que tem na descrição do vídeo você que está acompanhando a gente aí pela internet um grande abraço pra todas as pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo agora pelo youtube só ressaltando tem alguns comentários aí na internet a revista é completamente gratuita é um presente da novo tempo pra você tá bom não tem qualquer custo nem a revista e nem o envio dela você pode pedir a sua agora tá bem fácil é só clicar no link da descrição que aparece aí nesse bloco a gente está recebendo o pastor Rafael Rossi o pastor Rafael apresentador do programa Arena do Futuro aqui na TV Novo Tempo então ninguém melhor pra falar sobre profecia se juntando aqui ao professor Rodrigo Silva boa noite obrigado pela presença pastor olá Wagner Rodrigo estamos juntos aqui numa situação triste e complicada mas ao mesmo tempo Wagner um momento pra reforçar a esperança quando nós entramos nos caminhos mais tortuosos da história Deus nos prometeu que reforçaria os nossos calçados dando-nos a esperança pra continuar enfrentando tudo aquilo que está à nossa volta portanto quando a gente olha de guerras ao mesmo tempo que nós ficamos tristes por tanta tragédia tanta dor e sofrimento nós olhamos pra palavra do Senhor e nela podemos encontrar a segurança e a certeza para trilharmos no meio desse temporal porque Deus não nos abandonou Deus não nos deixou sozinho nesses momentos mais trágicos da história ainda é possível ver a mão do Senhor conduzindo todas as coisas excelente e a gente estava dizendo né professor Rodrigo aqui no bloco anterior com a sua explicação arena lousa o pastor Rafael estava acompanhando também você disse existem radicais dos dois lados o pessoal nos comentários aí no YouTube tem ressaltado bastante essa sua fala talvez fosse muito importante a gente ressaltar que também não é um conflito entre Israel e Palestina não é verdade eu agradeço a oportunidade de esclarecer isso a muitas pessoas que estão confundindo aí não existe uma guerra oficial contra a Palestina é contra o Hamas e eu noto que muitas pessoas não estão entendendo o que o Hamas é para o povo palestino qualquer pessoa que fala não o Hamas errou mas ele não entendeu o conflito porque ele quer justificar de alguma maneira um grupo que coloca crianças dentro de gaiola que degola bebês não existe explicação plausível nem qualquer tipo de justificativa para esses atos qualquer pessoa que ainda de maneira inconsciente justifica um ato desse com argumento político social é um psicopata agora eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês não é pesquisa que eu fiz no Google eu tenho informação de primeira mão de pessoas de lá palestinos são os principais sofredores na mão do Hamas o Hamas é um grupo terrorista mesmo que a ONU assim não reconheça como era o ISIS Estado Islâmico a Irmandade Muçulmana o Al-Shabaab e outros grupos que há por aí quando você defende de qualquer maneira a posição do Hamas você está cometendo o pior crime contra os palestinos que são as principais vítimas desse grupo que oprimia o povo ali como se me permitam uma comparação traficantes num morro do Rio de Janeiro a gente pensa que quem sofre na mão do traficante é quem não mora no morro não a população do morro sofre porque ele coloca a lei do tráfico ali se você fizer qualquer coisa errada pode acontecer alguma coisa com sua família então o palestino estava justamente encurralado sob a administração de um grupo desse que obrigava olha nós vamos colocar debaixo da sua casa armas o que você ia fazer então quando nós criticamos aqui não é o povo palestino que merece a nossa oração a nossa solidariedade é um grupo específico que está ubicado dentro do território palestino e que tem nas diretrizes do partido a extinção de Israel do mapa é isso que nós estamos criticando não é um povo uma etnia ou tomando uma posição política pro lado de A ou lado B perfeito pastor Rafael quando a gente está diante de uma grande guerra como essa Fernanda citou também Ucrânia e tudo mais nós que somos o povo da Bíblia a gente vai pra Mateus e aí e ouvireis de guerras e rumores de guerra né Mateus 24 fala sobre isso o que esse conflito tem a ver em toda a nossa linha temporal do grande conflito que nós vivemos na história desse mundo Wagner eu preciso ir aqui por favor fique à vontade também vou usar desse recurso aqui pra explicar um pouquinho pra os nossos telespectadores o panorama daquilo que está acontecendo a nossa volta como eu sempre digo no programa A Arena do Futuro tudo começa na palavra e obviamente diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo precisamos nos voltar a palavra e entender o que é que Deus deixou escrito como revelação pra todos nós é bem verdade que há muita especulação há muitas pessoas que estão fantasiando coisas que a palavra não diz ou que estão querendo atribuir a este evento aquilo que não foi revelado na palavra bom como o doutor o Rodrigo pontuou nós estamos tratando de uma guerra entre um estado Israel contra um grupo terrorista olhamos pra essa guerra e obviamente existem elementos dentro dela que podem fazer com que ela se escale e se transforme numa terceira guerra mundial bom não estou dizendo que vai acontecer e não estou dizendo que está acontecendo eu estou dizendo que existem elementos que pode acontecer agora há pessoas que estão antecipando os desdobramentos desse conflito e trazendo pra ele aquilo que ele ainda não é aquilo que ainda não aconteceu então nós precisamos de muita prudência quando o assunto é profecia bíblica esperar a história porque ela vai nos mostrar ou vai nos indicar qual é o rumo que tudo vai assumir por isso é imprescindível compreender um dos elementos chaves dessa história quando você olha aqui nesse gráfico deixa eu usar nossa canetinha aqui pra frisar e pontuar algumas coisas importantes nós temos aqui um esquema profético nesse esquema profético nós começamos aqui com o nascimento de Jesus que é um evento chave pra história Deus tornou-se homem ele fez-se um de nós quando Cristo ele toma a natureza humana ele estava entrando dentro do plano da salvação e assim assumindo sobre os seus ombros a culpa que era minha e era sua como diz Paulo em Romanos no capítulo 6 o salário do pecado é a morte ou seja todos aqueles que pecaram devem morrer eu pequei e devo morrer você pecou e tem que morrer mas Cristo veio a terra viveu uma vida sem pecado e porque não pecou ganhou a vida eterna e ele morre na cruz e essa morte de Cristo na cruz era a morte do meu e do seu pecado a morte de Cristo é o evento mais importante de toda a história porque pela morte de Cristo Jesus eu e você podemos ser novas pessoas nós podemos pela morte de Cristo Jesus ter acesso a salvação e a eternidade mas quando Cristo esteve aqui na terra ele advertiu e disse que o mundo passaria por tribulações e dificuldades o mundo teria dias difíceis e complexos ele fala de perseguições ele fala de guerras ele fala de rumores de guerras ele fala de epidemia de pandemia ele fala da natureza em colapso fala de falsos cristos fala de falsos profetas ou seja sinais que Jesus Cristo disse aqui em sua vida seriam como que antecipações do fim para que eu e você soubéssemos aquilo que vai acontecer veja nas profecias Deus ele antecipa aquilo que vai vir e isso é uma vantagem para mim e para você nós já sabemos para onde a história vai e sabendo para onde a história vai você pode se preparar e se proteger um outro evento importante que aparece aqui no nosso gráfico é a morte de Estevão e por que a morte de Estevão é importante porque neste tempo termina o período que vamos dizer assim que Israel funcionava como a nação de Deus e aqueles que eram os únicos portadores da mensagem de salvação porque a morte de Cristo foi por toda a humanidade mas Cristo aqui nesse instante morria como parte do povo de Israel mas a morte dele não era apenas para Israel era para todo mundo a partir da morte de Estevão a mensagem de salvação vai para todas as pessoas vejam o texto comigo que está em Gálatas no capítulo 3 e o versículo número 7 diz assim olha saibam portanto que os que tem fé é que são filhos de Abraão olha só então a partir da morte de Estevão quando a pregação do evangelho Wagner doutor Rodrigo passa para o mundo todo quem tem fé é filho de Abraão ou seja eu estou querendo dizer para você que nesse instante a igreja cristã ela assume o papel que foi de Israel até a morte de Cristo até a morte de Estevão essas duas mortes elas representam uma transição então o que Israel foi até aqui agora passa a ser responsabilidade da igreja e por que eu estou dizendo isso porque existem pessoas que olham para o conflito de Israel e pensam assim ah esse Israel aqui da terra tem a ver com as profecias de Israel lá do antigo testamento de Isaías de Jeremias ou seja tudo que está acontecendo com Israel aqui na terra é o cumprimento das profecias lá atrás da história e que aponta para o livro do apocalipse veja essa construção profética ela não tem respaldo na bíblia essa construção profética ela não tem base não se estrutura pela palavra porque a partir da morte de Estevão com a morte de Cristo nós não temos mais o Israel como nação política estabelecida aqui na terra como cumprimento profético do tempo final porque a partir de agora desse momento a igreja cristã assume esse compromisso portanto não dá para olhar para a guerra de Israel e dizer assim ah é o Armagedon é Gog e Magog veja a guerra final do Armagedon não é uma guerra armamentista a guerra do Armagedon não tem mísseis não tem bala não tem escudo balístico não tem dom de proteção aéreo a guerra final do Armagedon e Gog e Magog é uma guerra que envolve adoração é uma guerra que envolve a luta do bem contra o mal ou seja eu não posso atribuir ao conflito de Israel o Armagedon e nem a batalha final porque a batalha final tem a ver com a luta entre o bem e o mal o poder de Deus e o poder das trevas agora onde é que se encaixa Israel dentre tudo isso que está acontecendo nesses tempos que nós estamos vivendo Jesus disse em Mateus no capítulo 24 versículo 8 vamos a palavra porque a palavra de Deus tem que falar no capítulo 24 de Mateus Jesus faz um sermão profético e ele determina sinais que antecipariam ou que anteveriam o momento histórico que a humanidade está vivendo mas alguém pode dizer pastor os sinais que Jesus descreve em Mateus capítulo 24 são sinais que já estão acontecendo há muito tempo não tem nenhuma novidade aqui em Mateus 24 quando a gente olha para aquilo que Jesus descreve não tem novidade e é verdade não tem novidade não mas olha o versículo 8 diz assim olha porém todas essas coisas são o princípio das dores essa expressão foi tirada do contexto de uma mulher grávida que começa a entrar no momento do parto princípio das dores significam as contrações que a mulher sente a partir do momento que o bebê começa a indicar que está chegando a hora de nascer e diante dessas contrações há duas coisas que acontecem com a mulher primeiro as contrações elas vão ficando cada vez mais frequentes enquanto a mulher está se aproximando da hora do parto e elas vão ficando também cada vez mais intensas então quando nós olhamos para o tempo que estamos vivendo na história as guerras elas vão acontecer e quanto mais próximo nós estamos da volta de Jesus como dores de parto mais guerras nós teremos e mais intensas elas serão ou seja eu não posso olhar para esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio e dizer que isso é o fim ou que isso está no livro do Apocalipse mas esta guerra ela faz parte do grande cenário profético de Deus que disse que as guerras aumentariam que os conflitos aumentariam que nós seríamos bombardeados todo o tempo e agora de uma maneira complexa com notícias ruins com problemas com dificuldades com medos com incertezas porque é como dor de parto se a senhora que já é mãe teve dor de parto lembra muito bem as primeiras contrações são mais fracas e vão ficando mais fortes vão acontecendo cada vez mais próximas umas das outras e é exatamente isso que nós vemos acontecer o rio Tefé está seco vemos a guerra na Ucrânia que não podemos esquecer não é só o Oriente Médio temos uma outra guerra também que está abalando o mundo temos tantas dificuldades e terremotos e tsunamis e problemas a todos os lados estamos recém saindo de uma pandemia tudo isso nos aponta que essa intensificação dos sinais é para eu e você levantarmos os nossos olhos porque a nossa redenção se aproxima e ela se aproxima com a volta de Cristo Jesus o evento mais importante que nós estamos aguardando quando Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus e aí não haverá mais dor morte maldade miséria porque tudo terá passado e então teremos um milênio com Deus no céu entendeu é isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 estaremos com Cristo no céu reinaremos com ele por mil anos e depois de mil anos então a terceira vinda de Jesus acontecerá quando a cidade santa descerá aqui na terra Wagner e então Deus estabelecerá aqui o seu reino e o seu governo portanto muita prudência e muito cuidado eu tenho ouvido também Wagner do secamento do Eufrates doutor Rodrigo o Eufrates está secando e isso tem a ver com o fim essa é uma outra forma de fazer um malabarismo profético porque quando você vai lá em Apocalipse capítulo 16 esse secamento do Eufrates ele é uma uma previsão daquilo que vai acontecer no fim simbolicamente e você não pode encarar o secamento literal do Eufrates com a guerra do Oriente Médio como se tudo isso estivesse no mesmo pacote e assim significa que essa guerra é a guerra final excelente pastor Rafael excelente pode por favor já voltar ficar à vontade aqui na sua poltrona é muito bom ver uma explicação com tanta sobriedade né muito clara olhando pra Bíblia é por isso que a gente está oferecendo pra você a revista que é esperança que fala sobre Apocalipse você vai conseguir ter mais uma vez essa linha que o pastor Rafael explicou tão claramente com toda a informação que essa revista só aponta pra o que está escrito ali na Bíblia te explica o que você vai encontrar na Bíblia então você pode o nosso programa está infelizmente terminando aqui mas você pode continuar ligando 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 tem também o nosso WhatsApp está aqui no vídeo 12 982 44 4 4 4 9 você pode clicar no nosso link também e já conseguir a sua revista muito obrigado ao professor Rodrigo muito obrigado ao pastor Rafael por toda a explicação obrigado a você que ficou com a gente até agora tendo clareza do que está acontecendo e não simplesmente com assuntos fake news e tudo mais obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e nós nos encontramos em breve aqui na tela da Novo Tempo na revista sentimentos a ciência do existir você vai descobrir em oito lições como a ciência mostra o carinho de Deus por você em todas as suas dificuldades peça de graça no site biblia.com ponto ponto